Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindos a The Wind & Wilton Blossom aqui no canal do Waka, mas eu vou apresentar vocês comigo, galera, esse jogo aqui é um jogo bem interessante, um roguelike com turn-based combat muito bem elaborado, eu diria, ele é muito simples, ele é extremamente simplíssimo, mas ele é muito bem feito, pelo menos eu me diverti bastante aqui nos meus momentos de testes antes de trazer o jogo para vocês. Eu quero mostrar para vocês, ele está ambientado no Japão na era Eiyan, se não me engano, se alguém souber o nome da tradução dessa era, deixa aqui nos comentários que eu confesso que eu não sei, mas aparentemente é uma era bem antiga, porque é uma era onde os yokais e tudo mais existem ainda, basicamente você está tentando livrar o mundo desses yokais, tem um background de história um pouco mais complexo por baixo, inclusive a história do jogo que ele vai te contando, as coisas que vão acontecendo e tudo mais, ela chama muito atenção, é bem bacana para quem entende inglês e quer ir dando um olhar, Eu vou começar uma nova jogatina e mostrar para vocês como é que funciona, então vamos lá, vamos começar uma nova jogatina, só para vocês entenderem, isso aqui são os líderes que eu posso ter, só que eu só tenho o primeiro líder aberto, porque eu ainda não fiz o restante dos achievements, vamos dizer assim, para conquistar os outros líderes, para ter os outros líderes do meu lado para eu poder escolher ele, então o jogo tem isso, tem algumas armas aqui iniciais, tudo mais, charms, etc, São recursos, são itens que você pode adquirir no seu, na sua era de roguelike, mas eu ainda não tenho, né, porque eu estou começando o jogo agora, então vamos lá galera, vamos com esse layout aqui, esse aqui é o nosso único cara, eu vou ter dois soldados me acompanhando aqui o tempo inteiro, os stats, só para vocês entenderem isso, que é a quantidade de vida dos meus soldados, que é a quantidade de armadura, basicamente você tem que perder a armadura para começar a perder vida no combate, tá, a vida ela não recupera assim, não é assim, de um turno para o outro vai recuperar, não é assim que funciona, tem eventos, tem que fazer curativo, coisas desse tipo, então por isso que dá um roguelike, já a armadura ela recupera, então essa é a grande diferença, isso aqui é a quantidade de movimento que ele tem, isso aqui é a ameaça, o valor de ameaça, que eu confesso que eu ainda não sei, não entendi direito, mas aparentemente, eu não entendi direito como que é a mecânica de ameaça dentro do jogo, mas aparentemente é como os inimigos te avaliam, eles avaliam esse cara aqui como 100 de threats, enquanto eles avaliam os soldados como 15 de threats, alguma coisa assim, então além disso, nós temos recursos aqui, isso aqui é dinheiro, basicamente, isso aqui é comida, isso aqui é ki, que ele é usado por alguns líderes que utilizam ki para atacar, eu ainda não tenho um líder, eu ainda não abri nenhum movimento que utiliza ki pelo menos, então eu ainda não sei como que funciona direito, isso aqui é munição, porque tem alguns líderes também que atacam de longe, por exemplo, esse cara aqui aparentemente ele está com um bowl, né, então provavelmente ele ataca de longe, vamos começar a jogatina, quero mostrar para vocês, está girando o mundo, o mundo sempre ele é gerado proceduralmente, então o meu jogo não necessariamente vai ser igual ao seu, pode ser bem diferente para falar a verdade, e aqui está o background, eu vou pular o background aqui, se vocês quiserem, dê uma pausada aí e dê uma lida, é bem interessante galera, é bem interessante mesmo, vale a pena para quem gosta de RPG, gosta de stories e tudo mais, vale a pena dar uma olhada, mas eu vou pular só para simplificar a nossa jogatina, eu quero ir para o jogo logo para mostrar ele para vocês, então vamos lá, com a chance de redenção, Mitsukane precisa fazer o seu caminho através de Kiyushi e além para a cidade imperial Kansai, então nós estamos tentando ir para Kansai, é isso nós estamos tentando ir, né, então vamos lá, Mitsukane aparentemente ele está tentando tirar esse cara aqui, só para dar um contexto aqui para vocês, tentar tirar esse cara aqui, tá, porque esse cara aqui está controlando todo o Japão, e ele achou o pai desse cara de alguma forma, o pai dele aparentemente é morrido, mas ele achou ele de alguma forma aqui, e o pai dele, é, aparentemente ele quer encontrar o pai dele agora, porque quem melhor para, para me ensinar a derrotar esse cara, sem ser o pai dele, certo, então vamos lá galera, let's go, então aqui estamos nós, nós temos todos esses pontos aqui até chegar na saída, saindo da saída nós vamos para o próximo mapa, não é que acaba o jogo, nós vamos para o próximo mapa, nós temos que chegar lá em Kansai, Kansai não está aqui nessa primeira, nesse primeiro mapa, como vocês podem ver, e tem alguns lugares aqui que estão tendo tempestade, tá vendo, é a primeira vez que eu vejo tempestade, não sei como que funciona galera, e nós vamos ter que pisar em cantos de tempestade de alguma forma, agora, eis a questão, nós queremos ir para Shibushi ou para Nagasaki, acho que Nagasaki é um pouco mais histórico, aqui em cima eu tenho o Daizai Fu, tá vendo, Daizai Fu, é, está colorido igual a essa, eu também não sei ainda quais são as grandes diferenças, então eu vou passar por aqui, acho que não é uma boa ideia passar pela tempestade logo no primeiro movimento, mas let's go, vamos escolher esse caminho aqui, então a Pari encontrou um grupo tipo de Yokai se alimentando dos restos dos cidadãos locais, enfim, fazendo coisas nestes aqui, que eu não vou dizer o que é, os Yokais vieram para cima da Pari, né, então agora nós vamos nos preparar para a nossa, para despachar essas bestas o mais rápido possível, uau, são muitos Yokais, um primeiro turno, são muitos Yokais, um primeiro turno, galera, tô, 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 tô preocupado aqui, vamos ver, tá chovendo, né, e isso aqui são pedras, esses caras, eles não tem tanto movimento assim, tá vendo, movimentação dele é bem pequena, esse cara aqui, por exemplo, chega até aqui, esse cara também, ah, esses caras chegam até aqui embaixo, ok, ah, a minha movimentação é um pouco maior, o que eu vou fazer aqui, é tentar formar uma barreira, para limitar a quantidade de Yokais que podem me atacar, basicamente isso, galera, então, primeiramente eu vou colocar esse cara aqui embaixo, esse cara aqui, porque ele aguenta mais porrada, esse cara aqui, dessa forma eu tô tentando usar o mapa para limitar a quantidade de Yokais que vão conseguir me atacar de uma vez, já que esses caras não atacam de longe, o ataque range dele é de perto, então, vou passar o turno, deixa esses caras chegarem perto de mim, perfeito, isso aqui, meio que é uma armadilha, né, porque se eu der um passo para frente aqui, eu vou ficar exposto a um, dois, três tiles, só dois soldados meus vão ficar expostos a três tiles, então, isso aqui é meio que um, que um erro, talvez ele chegar ali, esse cara ele pode chegar ali em cima, ali de cima ele não me ataca, então, isso tá ok, é, eu meio que posso passar o turno aqui, não tem problema, eu vou receber um ataque, aqui, né, esse cara aqui vai me atacar, esse cara aqui vai me atacar, eu deveria ter colocado, talvez se eu andar um tile para trás, não, aí eles vão tomar a minha posição, ok, vamos só passar, eu vou tomar um dano aqui, mas, ok, é um dano só, ela também veio atacar o principal aqui, né, tá ok, e os outros caras que vieram tentar rodear, agora é essa a questão, galera, qual que é o ponto aqui, eu consigo derrubar, por exemplo, esse esqueleto, eu vou derrubar ele agora, esse cara causa dois danos, esse cara causa um, então, isso tá maravilhoso, né, eu imediatamente, eu vou tomar essa posição aqui, mas depois, na verdade, você, eu quero atacar, vou te colocar aqui embaixo, você ataca aqui em cima, perfeito, esse cara aqui, ele ainda pode se movimentar, esse cara aqui, ele vai ter que vir para baixo para atacar alguém aqui, esse cara aqui está exposto a esse e a esse cara, certo? yep, então, você pode vir para cá, e você ainda não se movimentou também, né, você pode vir para cá, você vai ficar exposto a esses dois, mas esse cara não, e esse cara aqui também você vai ficar exposto, that's not good, hmm, você ainda tem três de armadura, você meio que aguenta, quer saber? eu vou deixar você aí mesmo, então, agora está todo mundo exposto, ele atacou isso aqui, beleza, esse cara atacou aqui, beleza, ok, então, beleza, o que que acontece? esse cara aqui, ele consegue derrubar esses caras em um hit só, né, aparentemente caiu um raio e batou um cara, eu estou meio preocupado, será que esse raio poderia cair em mim? I don't know, eu consigo derrubar esse cara aqui com um hit, esse cara aqui vai tomar um de dano, você pode vir para cá, você venha para cá para pegar esse dinheiro aqui simplesmente, você ande para cá, simplesmente que eu quero sair dali, e ataque aqui, perfeito, vamos terminar o turno, tem muito que eu posso fazer, já atacou de cá, então agora ele quebrou minha armadura, qualquer dano que eu sofri agora, eu começo a ter problemas aqui, eu começo a perder vida, mas vai dar certo, então nós não perdemos vida, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos terminar o turno, e é isso, então, ganhamos nosso primeiro combate, não perdemos vida, o que é maravilhoso, a armadura, como eu disse para vocês, ela se recupera, e é isso, vamos continuar, além disso, nós ganhamos aqui 2 de comida, 3 pontos de ki, 3 pontos de munição, e 2 scrolls, que eu vou mostrar para vocês, para que funciona o scroll agora, clicando aqui em pare, eu tenho meus personagens aqui, está vendo, daí eu vou clicar no meu personagem, por que que não está funcionando, está bom, vamos continuar, vamos lá, ok, não estava funcionando, por causa daquela tela na frente, então eu posso usar esses scrolls, para evoluir meu personagem, por exemplo, esse personagem aqui, ele precisa de 5 scrolls, para evoluir, vou usar os scrolls aqui, olha só, viu que a barrinha de experiência dele aqui subiu, então basicamente, eu preciso disso, ok galera, vamos lá, deixa eu continuar aqui, tive que fazer uma pausa, meio longa aqui, mas vamos lá, então, acho que eu acabei de mostrar para vocês, como que os scrolls, funcionam, os scrolls de level up, aqui então, ok, vamos, no próximo nível, eu vou ganhar, um de vida, e um de, o W, o que é esse W, faz que eu não sei, que é o W, mas ok, ok, então, vamos lá, deixa eu fechar aqui, vamos nos movimentar então, eu posso continuar movimentando aqui, no meio da tempestade, não é nosso objetivo, eu quero passar por Nagasaki, por Dazaifu, e etc, eu acho galera, se fosse para chutar, eu chutaria que Dazaifu, tem Yokaiz aqui também, eu acho que esse, ele está laranja assim, porque tem Yokaiz lá, a gente vai descobrir, mandar para cá, então, a party, a party, atravessou os Hutts, etc, achamos uma farmland, achamos uma fazenda, né, eu vi uma figura, beleza, o jovem, ela se aproximou da, da party, e a party, para, né, para dar saudações ao fazendeiro, nós paramos para dar fazendeiro, então, aparentemente, ela quer nos acompanhar, a corrupção da bruxa, destruiu a terra dela, uau, ela realmente quer, ok, 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 basicamente, é, nós achamos uma fazendeira, que teve a sua terra destruída pela bruxa, que está comandando os Yokaiz, tudo mais, mudou um esqueleto gigantesco, matou o rei anterior, enfim, ela tocou o caos aqui, e agora, ela está querendo se juntar, gente, então, eu posso dizer, que um fazendeiro com uma lança, continua um fazendeiro, e não aceitar, né, ou eu posso aceitar, eu vou aceitar, porque, me parece, uma boa coisa, aceitamos, necessitamente, o fazendeiro, toma um momento, para, para, Ah, para, meio que, despedir das coisas dela, ok, então, nossa pare, agora, tem uma fazendeira, né, ela não tem, ela não tem armadura, o que é um problema, não tem uma armadura, que é um problema, aparentemente, eu não posso, colocar armadura nela, então, tem que tomar bastante cuidado, com ela, para ela não tomar dano, né, porque, o dano nela, é permanente, tá ok, deixa eu fechar aqui, vamos para a Nagasaki, vamos ver o que tem aqui, olha só, a escuridão aqui, tomando contra o lugar, então, não aconteceu nada, vamos simplesmente, continuar, aqui, eu posso comprar coisas aqui, ou, eu posso continuar, vamos ver, normalmente, quando tem algumas coisas, para comprar, pode ser que tenha soldados, querendo se juntar, gente, se tiver soldados, eu quero comprar, aparentemente, não tem soldado, e só tem um charm, aqui, mas infelizmente, eu não tenho grana suficiente, isso aqui dá 2 de dano, isso aqui também dá 2 de dano, então, não vale a pena, ah, eu tenho um bowl, 6 de range, e 1 de dano, só que o bowl, eu acho que eu não posso, equipar eles, nos meus soldados, o que é uma pena, seria maravilhoso, conseguir colocar um bowl nela, seria bem interessante, mas ok, por um de dano, eu prefiro não, esse cara aqui, é um ótimo tanque, né, então, não, e não tem ninguém aqui, para a gente contratar, eu poderia comprar comida, mas acho que não é necessário, e por enquanto é isso, o que é isso, hum, dá para se curar nesse lugar, interessante, uma coisa que eu não sabia, então, vamos mandar para cá, vamos voltar para a tempestade, hum, o que é que você está fazendo, hum, desmau, mercado, aproximou, e ele quer vender, para a gente, não, ele pediu ajuda, para a gente proteger, a caravana, hum, será, vamos, vamos tentar, o que você está falando, o mercador, explica, escoltar eles, até o destino final, eu sigo lá, onde é o destino final, mas vamos aceitar, ganhamos oito de dinheiro, para, confiar no porto, detenido de contrato, tá bom, então, você me deu um monte de coisa aqui, tá, mas, para onde eu tenho que ir, ele não falou, comecei uma missão aqui, que o cara não me contou direito, para onde eu tenho que ir, ok, ah, a missão está aqui, perfeito, então, vamos para lá, vamos escoltar ele até lá, hum, o que aconteceu? colidi com o grupo de yokai, e aí, então, vamos lá, hora da briga, wow, isso aqui é a primeira vez que eu vejo, então, a fazendeira eu quero deixar ela para trás, porque realmente eu não quero que ela tome dano, de novo eu vou tentar usar, né, esses lugares aqui, para, você só tem um de vida, eu acho que eu consigo te, derrubar agora, realmente acho, ok, vem para cá, e você já ataca, beleza, um a menos, você, ah, infelizmente eu não consegui ali, tudo bem, você vem para cá e você, venha para cá e você fica aqui atrás, pronto, vamos terminar o turno, esse cara vai vir, me atacou aqui, maldito, então você, de novo, consegue derrubar esse cara aqui com um hit só, na verdade, na verdade, dois caras aqui são suficientes, terminar o turno, vez dele, perfeito, agora eu vou atacar você, e com você eu vou, com você eu vou atacar aqui, maravilhoso, perfeito, poderia me movimentar, vamos nos movimentar para frente, você pode vir para cá, e a mulher pode vir aqui atrás, oh crap, não dá, terminar o turno, esse cara veio para cá, para cá, perfeito, você vem para cá, você vem para cá, deixa esse carazinho, a mulher aqui, perfeito, vamos terminar o turno, faltam quatro turnos, perfeito, ainda está tranquilo, esse cara aqui tem dois de vida, pronto, com sucesso, vou deixar esse carazinho se movimentar, beleza, ele ainda está derrubando a armadura, então por isso que eu não estou nem um pouco preocupado aqui galera, vou atacar de cá, e vamos atacar com esse aqui, e você pegue o dinheiro, perfeito, ok, terminar o turno, e é isso, conseguimos derrubar os yokais, sem grandes problemas, legal galera, ganhamos dois de comida, três de ki, duas munições, e mais dois scrolls, legal, vou de novo utilizar os scrolls nele, utilizar aqui, mais um scroll, nós vamos conseguir evoluir, maravilhoso, vamos aqui para a missão, perfeito, chegamos na missão, ok, aparentemente é uma armadilha, hum, why that could be a trap, vamos tirar as armas, muitos bandidos aqui, então tem um vindo por aqui, pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, você vem para cá, vamos terminar o turno, vamos ver a movimentação desses caras, tranquilo, aumentação de sossegado, você ataca aqui por favor, aparentemente ele não tem vida, o que é interessante, você vem para cá e ataca aqui, maravilhoso, e você vem para cá, perfeito, vamos terminar o turno, vai vir para cá, você vem para cá, perfeito, você vem para cá e ataca aqui, maravilhoso, você vem para cá e ataca aqui, perfeito, peguei esse dinheiro, vou terminar o turno, ah, não peguei o dinheiro, holy, holy moly, ok, vamos continuar a nossa missão, agora a missão é aqui, introduziu a party, ok, eu só tenho essa opção aqui, então, iris, vó iris, ganhamos a grana, completamos a missão, e temos 94 dinheiro, uau, maravilhoso, galera, foi meu sorte, passamos para o próximo mapa, tem mais uma história aqui, contando o que está acontecendo, tudo mais, etc, etc, e nós temos que achar um clerk agora, uma pessoa do clero, eu vou passar por aqui, aqui tem história, está vendo, e daí nós vamos mirar para sair, desse lugar aqui está ventando, não sei exatamente porquê, Tokushima tem esse lugar aqui, seria interessante passar por Tokushima, não sei se vai dar tempo, aqui nós só temos uma opção, que é vir para cá, posso vir para cá, para cá e para cá, ou para cá, para cá e para cá, quantidade de movimentos que eu vou ter que fazer, é exatamente a mesma, então, iris, é interessante na verdade, vamos deixar aí, vou acumular alguns scrolls, vamos passar para cá, vou descer aqui, porque eu quero saber o que tem ali, a gente continua, vamos descer para cá, tem uma casa de banho, casa de banho, salvo engano galera, ela serve para se curar, e como nós não temos problemas nenhum, então, não, não vou entrar na casa de banho, vou passar para cá, tem um, parei para pegar alguns supplies aqui, interessante, eu vou para cá, ver o que nós achamos aqui, vamos lá, eu não quero lutas, eu não paro, Wonders, Street of Yokoyama, tem um covarde, um grupo de covardes, covardes na verdade, eu não tenho interesse, vai, eu quero gastar dinheiro, eu simplesmente não tenho interesse, vamos passar por aqui, para ver a história, quem quiser saber um pouco mais da história, pode pausar, ok, vamos para a batalha, e aparentemente, tem dois yokais mais fortes aqui, deixa eu correr com ela, não quero ter problemas, esses caras não se movimentam muito, esse cara vem até aqui, esse cara vem até aqui, eu poderia tentar travar eles aqui, na verdade, na verdade eu vou fazer isso, eu quero que você venha para cá, esse cara venha para cá, que pena, esse cara não vai conseguir chegar aqui a tempo, mas não tem problema, no próximo turno a gente faz isso, vamos esperar, perfeito, that's not good, eu poderia deixar vocês dois brigando, mas eu não acho que seja a melhor opção, porque a ideia que eu tenho aqui, que eu consiga atacar com vários de uma vez, deixa eu ver o tamanho da movimentação desse cara, esse cara consegue chegar até aqui, e você, você consegue chegar até aqui, ou aqui, se ele vier para cá, seria bem ruim, vamos fazer assim, você vem para cá, e você vem para cá, pronto, no termino turno, vamos ver o que ele vai fazer, ele veio atacar você, perfeito, ok, então, aqui é essa questão, esse cara veio para cá, em qualquer um desses lugares, ele vai te atacar, você venha para cá, você venha para cá, e você venha para cá, perfeito, e agora nós vamos atacar esse cara, tentar mirar, esse cara tem muita vida, tipo, ele tem muita vida, beleza, com mais, próximo turno ele morre, eu acho, eu deveria estar usando ela, uau, ele já rachou a armadura desse cara, você, eu quero que você derruba esse cara, você precisa atacar aqui também, e você também precisa atacar aqui, para esse cara cair, perfeito, você vai correr, pode ser para cá, não tem problema, você pode ir para cá, e a moça para cá, pronto, vamos ver o que ele vai fazer, eu acho que ele vai atacar, o principal aqui, e eu vou tomar 2 de dano, e vai ser ruim, desordem isso, exatamente, você agora, vem para cá, você, venha para cá moça, você vem para cá, perfeito, vamos atacar ele, a moça aqui, eu acho que não jantou muito, é, eu vou gastar 2 turnos, de qualquer forma, não fez diferença, terminou o turno, já atacou de novo, fala sério, deveria ter tomado cuidado com isso, perfeito, caiu, vamos pegar a grana, e vamos terminar, aqui, está eliminando todos, esses yokais, bem mais poderosos, e seria maravilhoso, se eu arrumasse alguma coisa, para curar minhas feridas, de verdade, agora, tem uma shrine aqui, ela seja exatamente, para a gente nos, oh god, e esses caras, são arqueiros ainda, esses caras ainda, para melhorar tudo, são arqueiros, terminar o turno, deixar esses caras virem, você ataca até aqui, aqui embaixo, você consegue vir para cá, e eliminar esse cara, mas depois, você vai receber dano, com certeza, tudo bem, eliminou, beleza, você pode ficar aqui, na linha de frente, você pode ficar aqui, na linha de frente, você vê o máximo que você puder, esses dois caras, vão receber dano agora, pelo menos, eu eliminei um cara, o que aconteceu, oh god, perdi um soldado, vem para cá, e elimina esse cara, não parece tão boas, assim né galera, vem para cá, elimina esse cara, e você, sei lá, anda até aqui, dá uma hora, que eu não perca, mais ninguém, ok, esse cara aqui, não tem problema, você atacar, esse cara aqui é ruim, você vai atacar, que beleza, ok, você ande para frente, ataque aqui, você ataca aqui, você ataca aqui, você, você apresente aqui, e você pega, esse dinheiro aqui, termina o turno, beleza, você pega aqui, e você ataca aqui, ruim que eu perdi, um soldado galera, ah, that's not good, ok, e eu achando, que aqui, eu iria conseguir, me curar, galera, eu vou encerrar, o episódio, espero que vocês tenham gostado, o jogo é muito legal, poderia continuar jogando, aqui é um joguinho, ele é muito simplista, mas ele é muito bom, no que ele promete fazer, então, acho que isso é bem legal, mas, eu quero ter vocês comigo, meu nome é Waka, aquele abraço, e até mais, tchau tchau,